Churrascaria Berro do Boi, a Vem a saborear as nossas delícias. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, muito boa tarde para você. Hoje é 3 de abril de 2024 e já está começando mais uma edição do seu Alerta Abaité. E nós vamos direto aos destaques do programa de hoje. Você vai acompanhar o que foi destaque na Câmara Municipal de Vereadores de Abaitetuba. Você vai ver também que um casal foi preso na zona rural aqui do nosso município, na comunidade conhecida como Piratuba. Eles foram presos. Esse casal foi preso, na verdade, acusado de tentativa de homicídio. Você vai ver também que a Polícia Civil e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente prendeu um homem acusado de maus tratos a animais. E você vai ver também que o governo do Estado vai disponibilizar alguns cursos, algumas vagas para cursos, já avisando a COP30 que acontece em 2025 aqui no Estado do Pará. E tem muito esporte com a Cris e o Galdez no programa de hoje. Leonil do Candoriano, por gentileza, reloginho na tela. Em Abaitetuba são exatamente meio-dia e 52 minutinhos. Não saia daí porque o seu Alerta Abaité já começou. Venha conhecer o Delta Ville. Lotes 10x30 com valor a partir de R$ 32 mil e em ótimas condições de pagamento. Lotes totalmente legalizados e com uma infraestrutura completa, com ótimas condições de pagamento. Esse pagamento é facilitado no boleto em até 72 vezes. Ruas asfaltadas, iluminação pública em LED, meio-fio, calçadas, praças e bosque. Estamos localizados na rodovia Doutor João Miranda, passando o Zico, na PA 252, quilômetro 8, Abaitetuba, Pará. Invista no seu futuro. Vive em um lugar que você merece. Entre em contato hoje mesmo. Delta Ville. Alô povo de Abaitetuba, é a economia que você quer. Mais de 80% de desconto na tua conta de energia? Então aproveita porque a Resolve já chegou e os nossos especialistas estão por aí, percorrendo as ruas e os bairros pra te levar essa vantagem. Fale agora mesmo com o nosso especialista, mas se você preferir, vai até a nossa unidade, na Lauro Sodré 2145. Alô povo de Abaitetuba, a Resolve já chegou. Vem você também pra Resolve. Vem economizar de verdade. A Maria mais a Bia, o seu Beto mais o Neto, a Simone mais o Tony, a Raquel mais o Théo. Todos vêm, você vem, vem, você vem. Que demais, juntos fazemos mais. Tá na mão desse dia, transformar, vem com o Ciclete prosperar. Vem, vem, vem prosperar. Agora, em Abaitetuba, a maior rede de óticas do Brasil, Óticas Carol, a única do país com laboratório digital próprio, fabricando suas lentes com 12 vezes de precisão a mais que as lentes convencionais. Não basta enxergar melhor, tem que ter estilo. As Óticas Carol garantem pra você centenas de modelos diferentes, de armações e lentes. Uma delas, certamente, tem a sua cara. Óculos de grau e solar, com a maior qualidade do Brasil e com as maiores facilidades de pagamento, somente nas Óticas Carol. Óticas Carol, em Abaitetuba. Rua Barão do Rio Branco, em frente à Praça de Conceição. A maior ação de vendas em Abaitetuba é aqui na Big Loja. Abriu Maluco. São 30 dias de descontos imperdíveis em nossa loja. Descontos de até 50%. Aqui na Big Loja. Confecções, calçados, cama, mesa, banho, relógios, celulares, móveis e muito mais. E tudo com a facilidade de nosso crediário. Que parcelem até 12 vezes sem juros. E não esqueça, quite seus débitos conosco. Abriu Maluco. É aqui na Big Loja. Em 2024, o sonho do carro zero pode se tornar realidade. O Grupo Mamonas apresenta o seu show de prêmios. Em compras a partir de 50 reais nos supermercados Mamonas, você recebe um cupom e concorre a vários prêmios. Tem até um carro zero quilômetro. Isso mesmo, um carro zero quilômetro. É o show de prêmios do Grupo Mamonas. Corre pra cá. Quanto mais você comprar, mais cupons e mais chances de ganhar. Você já conhece a maior rede de ótica do Brasil? Vem pro Mercadão dos Óculos. Aqui tem óculos completos com lentes de última geração e preços incríveis. Tem aquele atendimento olho no olho e tecnologia pra te ajudar na escolha. Tem variedade de modelos, lançamentos toda semana e a coleção exclusiva da minha marca, Cris Flores. Venha conhecer a maior rede de ótica do Brasil, o Mercadão dos Óculos. Estamos localizadas na rua Avenida Pedro Rodrigues com o número 67, aqui no Cruzeiro, no centro da cidade. Aqui você vê vantagem. O NIP chegou o seu momento de evoluir. Aqui o objetivo é fazer você alcançar o seu máximo pagando menos. São cursos com profissionais qualificados, aulas diárias e mensalidades fixas que cabem no seu bolso. Tudo o que você sempre pediu. Alavanque a sua carreira e escolha o NIP. Dê uma olhada agora mesmo no site e comece a escrever a sua história. Com um investimento mínimo, você pode transformar seus sonhos em realidade. Corra e se inscreva gratuitamente no nosso vestibular. A matrícula é só R$ 10,00. Últimas vagas para a turma de março. Aqui você ganha o NIP. Aqui você pode. Descontos imbatíveis para você andar com segurança e estilo sobre duas rodas. É claro que é aqui na P-Motopeças. Capacetes, escapamentos, carenagens, painéis, capa de chuva com capuz e muito mais para a sua moto. São 20 anos de sucesso no mercado e sempre com muitas promoções para você. Então não perca mais tempo e passe aqui na P-Motopeças para que você adquira logo a sua capa com capuz. E lembrando que a P-Motopeças fica localizada aqui na Travessa Santos Dumont, próximo ao Colégio São Francisco Xavier. Boa tarde. A gente inicia a edição de hoje do Alerta Abaité direto e reto com o nosso repórter Márcio Costa, que está na Câmara Municipal de Vereadores de Abaitetuba, onde ainda há pouco encerrou a sessão ordinária desta quarta-feira. Márcio, traz os destaques para a gente e boa tarde. É isso mesmo, Ender. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A sessão desta quarta-feira, bem pacífica, aqui na Câmara Municipal de Vereadores, desde o início do mandato, inclusive quando o presidente da casa, o vereador Aloysio Corrêa, assumiu. Ele começou com todos os vereadores para que as proposições apresentadas aqui na casa fossem aprovadas. Proposições estas que são de grande interesse da coletividade abaitetubense. Mesmo existindo a bancada de situação, bancada de oposição, todos estão convergindo para que haja a paz, a harmonia e quem ganhe com isso seja o povo de Abaitetuba. A reportagem completa você vai ver na edição desta quinta-feira do Alerta Abaité. Muito obrigado, Márcio. Então vamos saber as proposições que foram aprovadas hoje na Câmara Municipal de Abaitetuba no programa de amanhã. Mas o que você vai saber hoje já é as premiações da próxima semana do Mega Show de Prêmios aqui em Abaitetuba. Inclusive tem um recado na isso o Leonil do Candoriano com todas essas programações para a próxima extração do Mega Show de Prêmios na próxima terça-feira. Olha só. Extração especial do Mega Show de Prêmios. E nessa extração só no quinto prêmio são 30 mil reais. E com essa grana toda você pode realizar o seu sonho e dar entrada no seu carro zero quilômetro. Tá vendo essa linda moto? Com essa bolada ela pode ser sua. E com essa grana toda você tem anos e anos para fazer supermercado de cabeça fria. E com esse valor você pode dar entrada no financiamento da sua casa. Com esse valor de 30 mil reais você quita todas as suas dívidas. Do primeiro ao quarto prêmio são 5 mil reais. E no quinto e último prêmio são 30 mil reais. É isso mesmo. São 30 mil reais que podem ir direto para a sua conta. Garanta já sua cartela com o de nossos vendedores autorizados e participe. Não perca tempo. Adquira a sua cartela e participe. Extração especial do Mega Show de Prêmios. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Como o nosso amigo Maxi Fera falou, o Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. O recado para você agora é da maior loja de departamentos do Baixo Tocantins. É claro que eu estou falando das lojas Ultralar. A Ultralar que está com uma grande promoção para esse mês de abril. com muitos produtos com preço que você vai encontrar somente na Ultralar. Então vá e aproveite as promoções do mês de abril lá das lojas Ultralar. Mandar um abraço para todos também aí na Sol Magazine. Onde você encontra tudo a 20 reais aqui em Aba e Tetuba. Sol Magazine fica na Dom Pedro II. Entre a Magno de Araújo e a Lauro Sodré. Reloginho na tela. Leónio do Candoriano, por gentileza, vamos atualizar a nossa população. Em Aba e Tetuba são exatamente uma hora da tarde e um minutinho. E chegou a hora da previsão do tempo do seu alerta Aba e Tetuba. No norte do Brasil também tem previsão de chuva forte. Principalmente no norte do Amazonas e áreas do sul de Roraima. Onde o alerta é de temporais. O leste do Pará e o Tocantins também ficam sob essa condição. É chuva que acontece de maneira forte e isolada ao longo do dia. A situação é mais tranquila apenas em Rondônia e no Acre. Onde o sol predomina e tem uma possibilidade de chuva passageira no fim da tarde. É a previsão do tempo do seu alerta Aba e Tetuba. Queria aqui mandar um abraço para todos lá na Ótica Carol. Onde você encontra óculos de excelente qualidade com lentes com tecnologia até mesmo internacional. Lá na Barão do Rio Branco em frente à Praça de Nossa Senhora da Conceição. E mandar um abraço também aí para todos no consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Amaila Dias. Onde você encontra todos os tipos de tratamentos odontológicos. Lá na Siqueira Mendes em frente ao Santander. E o Açaí Paraense também é uma empresa genuinamente abaitetubense com a sua sede lá em Benevides. Levando o nome de Abaitetuba para os quatro cantos do planeta. Mandar um abraço aqui para o casal de empresários Marli e Bola. Agora a gente vai para a primeira reportagem policial de hoje. Porque a Polícia Civil prendeu um casal na zona rural de Aba e Tetuba. Lá no ramal do Piratuba. Esse casal foi preso acusado de tentativa de homicídio. A reportagem completa é dele. Márcio Costa. A Polícia Civil da Superintendência Regional do Baixo Tocantins prendeu em flagrante Fernandes Barbosa, de 32 anos, e Marciane Cardoso, de 30. A detenção aconteceu na residência do casal, localizada na PA 252, localidade conhecida como Piratuba, zona rural de Aba e Tetuba. As prisões se deram porque as investigações apontaram a participação dos presos em uma tentativa de homicídio contra Patrick Jordan Gomes dos Santos, de 23 anos. Segundo a polícia, familiares da vítima procuraram a autoridade policial e informaram o ocorrido. Logo iniciaram as investigações, as quais descobriram que a motivação do crime teria sido porque Fernandes Silveira tinha dado R$ 100 à vítima para esta ir comprar drogas. Porém, Patrick teria demorado e voltado sem o dinheiro e sem o entorpecente, os modos operandes do crime. Marciane teria segurado a vítima para que o outro agressor lhe esfaqueasse. Este lhe desferiu pelo menos quatro golpes na região do abdômen. Segundo informações, Patrick foi socorrido à UPA em estado grave, com intensa hemorragia. Após a prisão dos acusados, durante o interrogatório, um confessou o crime e a motivação. A ação da polícia foi rápida e precisa. Ainda em flagrante, prendeu o acusado, o qual já se encontra à disposição do Poder Judiciário. Muito obrigado, Márcio, pelas informações e parabéns pela ação rápida da Polícia Civil que conseguiu prender esse casal lá no ramal do Piratuba. E parabéns também para você que já garantiu o seu ingresso antecipado para o Forrozão do Fogo 2024. Esse ano com uma ação de... como podemos dizer? Uma ação onde vai ajudar muitas pessoas aqui em Abaitetu. Uma ação beneficente onde você vai conseguir comprar o seu ingresso a preço promocional quase nadinha, tá certo? Você vai também ajudar muitas pessoas com um quilo de alimento não perecível. O Leonido pode colocar na tela para a gente o fly rapidinho aí, Leonido, para a gente verificar aqui como é que vai funcionar a edição desse ano do Forrozão do Fogo. Daqui a pouquinho, não é isso? Ah, tem um VT, não é isso? Tem um VT bem explicativo para você saber como é que vai funcionar a edição beneficente esse ano do Forrozão do Fogo 2024. Põe na tela, Leonido Candoriano. Tradicional Forrozão do Fogo Solidário. Esse ano, na versão festival. Nos dias 1º e 2 de junho, no estacionamento do Rote Beira Mar. Atrações confirmadas. DJ Renan, DJ Joyzinho, Beto Farias, Fanda Estilo Show, Ex Gêmeos e Livaldo e Seus Teclados. Tradicional Forrozão do Fogo Festival. Vão se visualizar. Isso aqui é São João. Tá aí então, Forrozão do Fogo Solidário. Esse ano, num formato diferente, formato de festival. Dois dias de muita festa e solidariedade. Tá certo? Daqui a pouquinho, a gente volta com muito mais alerta. Abaité, pra você. Vamos mostrar que a polícia civil prendeu um homem acusado de maus tratos de animais aqui no bairro. Ele chutou o cantinho e tem muito esporte com a Cris e o Galdés. Inclusive, a nossa equipe esteve na feira de Abaitetuba, nesse pré-repar da Copa Verde. Vamos saber a opinião do torcedor abaitetubense. Tudo isso é já já, logo após o intervalo comercial. Comprar já é bom. Comprar na Ultralar é melhor ainda. Da Smart TV ao Smartphone. Do móvel ao presente especial. A Ultralar tem tudo e muito mais. Tudo em até 10 vezes sem juros. Venha e garanta nossas facilidades. Aproveite nossa linha de crédito própria. Garantindo condições de parcelamento que só a Ultralar oferece aos seus clientes. Na Ultralar, qualidade, variedade e economia se encontram. Comprar nunca foi tão fácil na Ultralar. Ultralar, tudo para o seu lar. InfoService, sua parceira completa em soluções tecnológicas. Encontre tudo para seu mundo digital em um só lugar. Computadores completos, notebooks e impressoras de última geração. Garantindo que há de melhor em tecnologia. Suprimentos para impressão de alta qualidade. Como tintas para impressoras Epson e cartuchos de toner para diversas marcas. Papéis fotográficos selecionados para imprimir suas memórias. E impressões em diversos tamanhos. Com preços especiais para alunos e professores. Camisas personalizadas. Impressões de projetos e manutenção de computadores. Estamos localizado na rua Joaquim Mendes Contente. 1205, bairro Santa Rosa. InfoService. Inovação e qualidade ao seu alcance. Olá, estou aqui para lembrar que 8 de março é uma data muito especial. É o Dia Internacional da Mulher. E o Mamonas Café vai comemorar esse momento com uma programação cheia de carinho. Traga a mulher que representa tudo na sua vida e venha tomar um café especial conosco. E olha, temos surpresas para tornar esse dia ainda melhor. Anote aí nessa agenda. 8 de março é o café especial do Dia Internacional da Mulher, aqui no Mamonas Café. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido. Artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados. Em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665. E Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Descontos imbatíveis para você andar com segurança e estilo sobre duas rodas, é claro que é aqui na Pemotopeças. Capacetes, escapamentos, carenagens, painéis, capa de chuva com capuz e muito mais para a sua moto. São 20 anos de sucesso no mercado e sempre com muitas promoções para você. Então não perca mais tempo e passe aqui na Pemotopeças para que você adquira logo a sua capa com capuz. E lembrando que a Pemotopeças fica localizada aqui na Travessa Santos Dumont, próximo ao Colégio São Francisco Xavier. Abriu da Construção é no Grupo Romano. Produtos do básico ao acabamento com preços imperdíveis. Entrega grátis para Baitetuba e cidades vizinhas. E cobrimos o preço da concorrência. E nas compras acima de 300 reais, você estará participando da campanha Deu a Louca no Patrão. Concorrendo a um carro zero quilômetro e um kit de energia solar. Ah, e o Romano Home Center abre de domingo a domingo, sem fechar para o almoço. Grupo Romano, aqui tem qualidade e preço baixo. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaitetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. A loja Sol Magazine proporciona uma experiência única para você. Nela você encontra produtos pelo preço único de R$ 20,00. Aqui você encontra variedade em produtos, como moda masculina, moda feminina, moda infantil, roupas para recém-nascidos, moda íntima, calçados, bolsas, cama, mesa e banho. Uma diversidade de produtos para você. Aceitamos pagamento à vista, PIX, débito e crédito. A loja fica localizada na Avenida Dom Pedro II, ao lado do Espaço Gourmet. Chegou a época mais doce do ano. É tempo de Páscoa. E o supermercado Bom Preço está repleto de ofertas irresistíveis para tornar sua celebração ainda mais especial. No Bom Preço, você encontra tudo o que você precisa para montar a sua Páscoa dos sonhos. Deixe-nos adoçar sua celebração com nossas irresistíveis ofertas. Aqui, o sorriso é garantido. Venha descobrir nossas incríveis ofertas. No Bom Preço, a alegria da Páscoa começa aqui. E não perca nossa promoção especial. Aproveite descontos exclusivos em toda a nossa sessão de chocolates. Venha celebrar a Páscoa conosco no supermercado Bom Preço. Visite-nos hoje mesmo e prepare-se para uma Páscoa cheia de sabor e economia. Bom Preço, onde a tradição se encontra com a qualidade. Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia. Essa energia que vem do coração do mundo, muda a vida de muita gente com a sua força. O açaí paraense tira o que há de melhor desse fruto, levando na essência o sabor do coração do mundo. Um açaí que tem origem, que tem raízes. Experimente o verdadeiro sabor do açaí. Experimente o açaí paraense. A energia que vem da Amazônia. A Maria mais a Bia, o seu Beto mais o Neto, a Simone mais o Tony, a Raquel mais o Théo. Todos vêm, você vem, vem, você vem. Que demais, juntos fazemos mais. Tá na mão desse dia, transformar, vem com ciclésio prosperar. Vem, vem, vem prosperar. Já estamos de volta para o segundo bloco do seu Alerta Baité desta quarta-feira. E a gente abre esse bloco falando que a Polícia Civil, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade de Cametá, prenderam um homem acusado de maus-tratos de animais ali naquele município. A reportagem é de Márcio Costa. Jorge Carlos Cardoso Pinto foi preso em flagrante pela Polícia Civil, pelo crime de maus-tratos contra cães e animais silvestres. A informação chegou por meio do Disque Denúncia 181. O endereço seria a própria residência do acusado, localizada na Travessa Olaria, bairro da Matínia, na cidade de Cametá. Os policiais, juntos com os agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estiveram no local e comprovaram a veracidade das informações, tendo as equipes constatado a presença de seis cães, um papagaio e um curió, em péssimas condições, aparentando estarem famintos e o local totalmente insalubre. Jorge Carlos Cardoso Pinto confirmou ser proprietário da residência e tutor dos animais, sendo preso em flagrante e conduzido à delegacia para as providências cabíveis. A Polícia Civil segue as investigações para identificar mais criminosos e reprimir condutas dessa natureza. E se você sabe, alguém que pratica esta ação delituosa, denuncie por meio do 181. A sua identidade, como sempre, será mantida em sigilo. Está aí. Então, parabéns à Polícia Civil da cidade de Cametá. Isso serve de exemplo também aqui para o nosso município de Abaitetuba. Você que sabe e presencia esse tipo de maus tratos aqui em Abaitetuba, diz que 181 e faça a sua denúncia. Agora o recado para você é da Big Loja, a loja da sua marca, onde você encontra de tudo aqui em Abaitetuba. Cama, mesa, banho, eletroeletrônico, eletrodomésticos, tudo com a melhor forma de pagamento da cidade. É na Big Loja. E olha, você sabe, hoje é quarta-feira e dia de quarta, temos a quarta verde do Grupo Bom Preço. Põe na tela, Leonil do Candoriano. A quarta verde de hoje lá pelo Grupo Bom Preço. São 22 anos de ofertas de aniversário, tá certo? Hoje você vai encontrar, por exemplo, o alho comum a R$ 28,50, a batata comum a R$ 5,45, abóbora comum R$ 3,99 e cenoura comum R$ 6,80, tomate comum R$ 8,30 e muitos outros produtos lá pelo Bom Preço. Nessa quarta verde do Grupo Bom Preço é promoção de verdade aqui em Abaitetuba. Promoção também você encontra lá no Grupo Romano. O Grupo Romano que está com muita promoção com produtos de material de construção aqui na nossa cidade. Você que está construindo ou reformando, não compre seu material de construção sem antes passar lá pelo Grupo Romano. Reloginho na tela, Leonil do Candoriano em Abaitetuba. São exatamente 1h18min. Uma boa tarde para você. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, o governo do estado do Pará vai realizar uma série de cursos para você que pretende chegar capacitado para a COP30 que acontece em novembro do ano que vem na capital do estado Belém do Pará. Você quer saber mais informações? Olha só as explicações do nosso repórter Márcio Costa. O Capacita COP30 vai garantir qualificação técnica e profissional aos paraenses. Serão 12 mil vagas ofertadas em quatro polos de atuação. Região Metropolitana de Belém, Salinópolis, Arquipélago do Marajó e Santarém. O objetivo é fortalecer e qualificar a mão de obra paraense, tendo em vista o evento mundial sobre mudanças climáticas, a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém, em novembro de 2025. O governo do estado lançou nesta terça-feira, dia 2, o programa Capacita COP30, coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, SECTET. O programa é direcionado à qualificação técnica e profissional, além de fomentar a economia com medidas e estratégias de formas que irão impulsionar a geração de emprego, aumentando a produção e fortalecimento nos setores-chave da economia local. O evento de assinatura do lançamento do Capacita foi conduzido pelo governador do Pará, Helder Barbalho, que ressaltou a importância de deixar legados para o estado. Este objetivo é capacitar e qualificar de forma gratuita todos aqueles que, de maneira direta ou indireta, estarão tendo a oportunidade de trabalhar com a agenda do turismo, com a agenda de serviços para a COP30, mas também para deixar um legado pré-COP e pós-COP, para que nós possamos fazer com que as pessoas se qualifiquem e, a partir desta qualificação, melhore o currículo, melhore a oportunidade de renda, oportunidade de emprego e façamos com que estes 67 cursos para 12 mil pessoas possam representar um melhoramento na qualidade e no nível dos serviços que nós ofertamos hoje, seja na nossa capital, seja no Polo Santarém, no Polo Salinas, como também no Polo Marajó. E com isso nós possamos fazer com que a estratégia do turismo ecológico, a estratégia do turismo da natureza, possa incrementar uma nova vocação ao Estado, gerando oportunidade de emprego e de renda para a nossa população. O que nós, paraenses, esperamos é que a COP30 possa trazer muita coisa positiva a partir de então, ou seja, a partir de 2025, para o nosso Estado do Pará. Muito legal. Muitas oportunidades. São 67 cursos oferecidos nesse projeto do Governo do Estado, já visando a COP30 do ano que vem aqui no Estado do Pará. E visando o seu bem-estar, aqui em Abaitetuba, a loja Phone Story inaugurou a sua mais nova loja aqui no nosso município. Lá você encontra tudo em tecnologia, na Avenida Dom Pedro II, esquina com a Justo Xermon, no coração do comércio abaitetubense. E a Unipe aguarda a sua visita aqui na nossa cidade, com cursos, com vários cursos, na verdade, a nível superior, semipresenciais aqui na nossa cidade, com professores, mestres e doutores. A Unipe fica lá, anexo ao prédio do Instituto Nossa Senhora dos Anjos. E você quer pagar baratinho na sua conta de luz, pagar somente aquela taxa? A Resolve Placa Solar chegou aqui em Abaitetuba para resolver esse seu problema. Você que tem uma taxa alta de energia aqui em Abaitetuba, procure a Resolve Energia Solar lá na Rua Lauro Sodré e garanta o seu kit de energia solar pelo menor preço da cidade. Daqui a pouquinho eu já volto com muitas informações do esporte. Com ele, o cara do esporte, a Cris e o Galdês. É já, já! O Nipe chegou o seu momento de evoluir. Aqui, o objetivo é fazer você alcançar o seu máximo pagando menos. São cursos com profissionais qualificados, aulas diárias e mensalidades fixas que cabem no seu bolso. Tudo o que você sempre pediu. Alavanque a sua carreira e escolha o Nipe. Dê uma olhada agora mesmo no site e comece a escrever a sua história. Com um investimento mínimo, você pode transformar seus sonhos em realidade. Corra e se inscreva gratuitamente no nosso vestibular. A matrícula é só R$ 10,00. Últimas vagas para a turma de março. Aqui você ganha o Nipe. Aqui você pode! Comercial Anderson, cada vez mais pertinho de você, cliente amigo, das ilhas, estrada e cidade. Venha conhecer o novo Comercial Anderson. Temos preço acessível, conforto e praticidade e um bom atendimento. Aqui você pode encontrar frios, hortifruti, bebidas, sessão de alimentos em geral, sessão de utilidades domésticas, perfumaria, higiene pessoal. Comercial Anderson, mais uma novidade. A loja Chinelos Paidegua, em anexo dentro da loja com variedades e novidades de Havaianas. Travessa Joaquim José da Silva Xavier, número 493, centro de Abaitetuba. Você já conhece a maior rede de ótica do Brasil? Vem para o Mercadão dos Óculos. Aqui tem óculos completos, com lentes de última geração e preços incríveis. Tem aquele atendimento olho no olho e tecnologia para te ajudar na escolha. Tem variedade de modelos, lançamentos toda semana e a coleção exclusiva da minha marca, Cris Flores. Venha conhecer a maior rede de ótica do Brasil, o Mercadão dos Óculos. Estamos localizadas na rua Avenida Pedro Rodrigues, com o número 67. Aqui no Cruzeiro, no centro da cidade. Aqui você vê vantagem. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaitetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. Abriu da Construção é no Grupo Romano. Produtos do básico ao acabamento, com preços imperdíveis. Entrega grátis para Abaitetuba e cidades vizinhas. E cobrimos o preço da concorrência. E nas compras acima de R$ 300, você estará participando da campanha Deu a Louca no Patrão. Concorrendo a um carro zero quilômetro e um kit de energia solar. Ah, e o Romano Home Center abre de domingo a domingo, sem fechar para o almoço. Grupo Romano, aqui, tem qualidade e preço baixo. Chegou a época mais doce do ano. É tempo de Páscoa. E o supermercado Bom Preço está repleto de ofertas inexistíveis para tornar a sua celebração ainda mais especial. No Bom Preço, você encontra tudo o que você precisa para montar a sua Páscoa dos sonhos. Deixe-nos adoçar sua celebração com nossas inexistíveis ofertas. Aqui, o sorriso é garantido. Venha descobrir nossas incríveis ofertas. No Bom Preço, a alegria da Páscoa começa aqui. E não perca nossa promoção especial. Aproveite descontos exclusivos em toda a nossa sessão de chocolates. Venha celebrar a Páscoa conosco no supermercado Bom Preço. Visite-nos hoje mesmo e prepare-se para uma Páscoa cheia de sabor e economia. Bom Preço, onde a tradição se encontra com a qualidade. Supermercado Bom Preço. É Bom Preço todo dia. Agora, em Abaitetuba, a maior rede de óticas do Brasil. Óticas Carol. A única do país com laboratório digital próprio. Fabricando suas lentes com 12 vezes de precisão a mais que as lentes convencionais. Não basta enxergar melhor, tem que ter estilo. As óticas Carol garantem para você centenas de modelos diferentes de armações e lentes. Uma delas certamente tem a sua cara. Óculos de grau e solar com a maior qualidade do Brasil. E com as maiores facilidades de pagamento, somente nas Óticas Carol. Óticas Carol, em Abaitetuba. Rua Barão do Rio Branco, em frente à Praça de Conceição. Já estamos de volta para o terceiro bloco do seu Alerta Abaité. E nesse terceiro bloco eu já convido ele para entrar aqui em nossos estúdios, o cara do esporte, a Crisio Galdez. Hoje eu vou falar muito de esporte, não é isso? A Crisio, vamos começar falando que a nossa equipe esteve hoje, pela manhã, na feira de Abaitetuba. Já para saber a expectativa, não é isso? Quem vai levar a melhor nesse primeiro repá dos quatro que irão acontecer, esse primeiro pela Copa Verde, não é isso? A Crisio, boa tarde. Boa tarde, Wender. Boa tarde, você aí de casa, que é a razão máxima do nosso trabalho. É verdade, vamos falar muito de repá, de Copa Sul-Americana, também de Libertadores da América. Mas antes eu quero dizer para você aí de casa que os nossos apoiadores do esporte são Contar Simões Contabilidade. Você que vai fazer a sua prestação de contas com o leão do imposto de renda, pode procurar o Ricardo Simões ali na Contar Simões Contabilidade, que fica na Siqueira Mendes, próximo ao mercado de carne. Quero falar também, claro, evidentemente, do Nerds Food Truck, em breve, com delivery para você e mega show de prêmios. No dia de ontem, mais gente fez a sua sorte brilhar e o mega show de prêmios é o maior e melhor apoiador do esporte em Abaitetuba e região. Por exemplo, o Wender Pinheiro, nós estamos tendo a Copa Mega Show nas ilhas de Abaitetuba, lá no Rio Furo Grande, na Arena Beira Rio. E já está na sua fase de mata-matas. Já amanhã, temos uma matéria especial sobre isso e comentários sobre os finalistas da Copa Mega Show das ilhas de Abaitetuba. Você falou ainda há pouco, né, que vão ter muitas pessoas prestando conta com o leão, não é isso? E hoje à noite vai ter gente prestando conta também com o leão, não vai, Cris? Ou o leão prestando contas com alguém, porque o negócio não está fácil, não. Para a torcida, o que vale é a paixão. O repórter Márcio Costa e também o repórter cinematográfico Anselmo Lazar estiveram na feira de Abaitetuba para perguntar para os populares. O povão, o que o pessoal está achando desse primeiro de uma série de quatro repas. Olha aí. Já está tudo preparado. Hoje à noite é o primeiro repas deste embate de quatro partidas. E nós estamos aqui na nossa feira livre de Abaitetuba para saber do nosso povo abaitetubense quem vai levar a melhor neste embate, Remo ou Paissandu? Menoca, quem leva a melhor hoje? O leão. Dois a um para o leão. E no embate das quatro partidas, quem vai levar a melhor? É o leão, vamos levantar os dois cadernos. Vamos levantar os dois títulos. Paraense é Copa Verde. Senhor Otaviano, qual o placar de hoje? Dois a um para o Remo só. E neste embate de quatro partidas, quem vai levar a melhor? Claro que é o meu leão, né? Que é o melhor do Pará. Qual o teu placar para hoje? Três a um para o Remo. E nessas quatro partidas? Olha, com certeza o Remo vai dar de uma pisa no Paissandu. Marinho, quem leva a melhor hoje? Paissandu com dois gols do Nicolas. E nesse embate de quatro partidas? Paissandu também. Vai dar uma pisa? Vai. Quatro porradas vai pegar o Remo. Márcio, qual a tua opinião para hoje? Hoje vai dar Paissandu na cabeça. Três a um placar. Primeiro jogo. E nas quatro partidas? Mais três porradas do Paissandu em cima do Remo de dois a um. Samanduca, qual o placar para hoje à noite? Rapaz, eu tenho uma grande fé em Deus que a gente saia com uma vitória boa, né? Porque nós estávamos sofrendo demais, né? E agora eu espero em Deus com que eu dê tudo certo. Remo, Paissandu? É Remo, confia em Deus hoje. Em nome de Jesus. E nas quatro partidas em doze dias, quem vai levar a melhor? Eu tenho uma esperança em Deus que seja o Remo, né? Para alegrar o coração da galera. É isso aí, o Ender Pinheiro. A gente encerra aqui, ó, neste barco maravilhoso sobre o rio Maratauíra. Aqui na feira, o placar deu quatro para o Leão, dois para o Paissandu. Mas será hoje à noite? Quanto vai ficar? É isso que a gente vai ver. E amanhã, com certeza, a gente volta aqui no programa Alerta Abaité para trazer o placar de hoje. Enquanto isso, você aproveita aí esse ar-condicionado gostoso aí do estúdio enquanto eu vou dar uma volta pelas ilhas de Abaitetuba. Tchau! Rapaz... Senti imparcialidade no nosso repórter hoje à igreja. É, muita imparcialidade, é verdade. Mas o Márcio Costa está bem, né? Está passeando aí e desfrutando das maravilhas do rio Maratauíra, nossas ilhas maravilhosas de Abaitetuba. Bom, na feira, parece que está meio igual, né? Cada torcida bastante confiante na sua equipe. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer uma matéria, o Ender, ainda sobre o repá, dizendo das possíveis escalações e das dificuldades e também da confiança de cada um dos lados para esse confronto. Muito legal, Cris. Só vou pedir aqui rapidinho, Cris, para o Leonildo fechar na câmera dois, porque eu tenho um recado para dar do Cicrede aqui em Abaitetuba. O Cicrede... Pode colocar? Abre para mim aqui, Leonildo, e põe na tela, por gentileza, o fly lá do Cicrede, para a gente dar essa informação para a nossa população abaitetubense, o Cicrede, que é essa cooperativa financeira que está instalada aqui em Abaitetuba, está com o seu fundo social e com as inscrições abertas. Você conhece ou possui algum projeto que desenvolve ações que beneficiam a comunidade? Então, avise-os para se inscrever no Fundo Social 2024. O regulamento está aí no site do Cicrede, que é o cicrede.com.br. barra na comunidade. As inscrições vão até o próximo dia 30 de abril por esse site. Então, você que tem a sua entidade, faça a sua inscrição aí no Fundo Social do Cicrede. O recado agora é do Delta Ville, esse empreendimento que está aqui em Abaitetuba. Pode deixar na câmera aberta, Leonildo Candoriano, isso? E você que ainda não adquiriu o seu lote, vá até o stand do Delta Ville, que fica lá mesmo na rodovia Doutor João Miranda e adquira logo o seu, com a facilidade de pagamento que só o Delta Ville oferece aqui em Abaitetuba. A sua capa de chuva você encontra na P-Motopeças, pelo menor preço da cidade. Então, vá lá na P-Motopeças, que fica na Santos Dumont, bem próximo ao Colégio São Francisco Xavier. O Leandro Importados aguarda a sua visita aqui em Abaitetuba. Para você que está precisando de algum item decorativo para a sua casa, você encontra lá no Leandro Importados, na Barão do Rio Branco, próximo à Catedral e também na Rua Siqueira Mendes, no Centro Comercial. O Acriso já tomou uma água, agora já volta novamente aqui para os estúdios do Alerta Abaité. Vamos sair agora desse eixo Remi-Paysandu, Acriso, porque ontem tivemos a estreia de brasileiros na Libertadores e hoje também temos a estreia de mais três brasileiros na competição, inclusive o atual campeão estreia hoje. É verdade, brasileiros continuam estreando, são número de sete na Libertadores desse ano. Todos os sete brasileiros têm chances de chegar sim a disputar a competição, uns com mais, outros com menos favoritismo, mas o certo é que o Flamengo não conseguiu passar de um empate na Colômbia junto ao Milionários e pior ainda a estreia do Grêmio no dia de ontem, que acabou perdendo na altitude de La Paz, 2x0 para o The Strongest. Um erro do Grêmio foi, por exemplo, sair muito para o jogo e aí, claro, evidentemente... E com um time praticamente reserva. Reserva e as condições também na altitude mudam bastante, a velocidade da bola, o time não estava adaptado. Foi um terror para o Grêmio o jogo de ontem. Mas hoje, mais três brasileiros vão estrear na Libertadores. Põe na tela aí, Leonildo, para a gente fazer uma avaliação rápida da estreia desses três favoritos. A fase de grupos da Libertadores da América, o Flamengo apenas empatou e o Grêmio foi derrotado na altitude. E nesta quarta-feira, mais três brasileiros estreiam na competição. O Botafogo será o primeiro brasileiro em campo na noite de hoje. A partir das 19h, o Glorioso receberá o Rúnior Barranquilla, da Colômbia, no Newton Santos, pelo Grupo D. Às 21h, é a vez do Palmeiras encarar o San Lorenzo, da Argentina, no estádio Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires. E também às 21h, o Fluminense, atual campeão da Libertadores e cabeça de chave do Grupo A, encara o Aliança Lima, do Peru, no estádio Alejandro Villanueva, em Lima. Esta Libertadores promete ser a mais disputada dos últimos tempos. Que golaço do River Plate, golaço do River Plate aí, que ganhou por 2x0. Teve alguma dificuldade porque o Borra, lembra do Borra? Sim. No Palmeiras? Rapaz, ele perdeu um gol só ele, a trave, ninguém mais conseguiu cabecear para fora, mas em cima da linha. Impressionante! Depois você dá uma olhada, que vale a pena. Muito bacana, Cris. Daqui a pouquinho, então, já volto o chão, você novamente, para a gente falar do clássico repá de logo mais hoje à noite, com números, estatísticas, quem tem mais chances de ganhar, quem não tem, quem vai com mais desfalque, tá certo? Então, daqui a pouquinho, você volta para a gente falar de repá. Aproveita que está aqui comigo e já chama, então, esse intervalo comercial aí. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta para dar um panorama completo do clássico Rei da Amazônia, que acontece na noite de hoje pela Copa Verde. Daqui a pouquinho, fica aí. Alô, povo de Abaitetuva, é a economia que você quer. Mais de 80% de desconto na tua conta de energia? Então, aproveita, porque a Resolve já chegou e os nossos especialistas estão por aí, percorrendo as ruas e os bairros para te levar a essa vantagem. Fale agora mesmo com o nosso especialista, mas se você preferir, vai até a nossa unidade, na Lauro Sodré 2145. Alô, povo de Abaitetuva, a Resolve já chegou. Vem você também para a Resolve, vem economizar de verdade! Comprar já é bom, comprar na Ultralar é melhor ainda. Da Smart TV ao Smartphone, do móvel ao presente especial. A Ultralar tem tudo e muito mais, tudo em até 10 vezes sem juros. Venha e garanta nossas facilidades. Aproveite nossa linha de crédito própria, garantindo condições de parcelamento que só a Ultralar oferece aos seus clientes. Na Ultralar, qualidade, variedade e economia se encontram. Comprar nunca foi tão fácil na Ultralar. Ultralar, tudo para o seu lar. Unip, chegou o seu momento de evoluir. Aqui, o objetivo é fazer você alcançar o seu máximo pagando menos. São cursos com profissionais qualificados, aulas diárias e mensalidades fixas que cabem no seu bolso. Tudo o que você sempre pediu. Alavanque a sua carreira e escolha Unip. Dê uma olhada agora mesmo no site e comece a escrever a sua história. Com um investimento mínimo, você pode transformar seus sonhos em realidade. Corra e se inscreva gratuitamente no nosso vestibular. A matrícula é só R$ 10,00. Últimas vagas para a turma de março. Aqui você ganha. Unip, aqui você pode. InforService, sua parceira completa em soluções tecnológicas. Encontre tudo para seu mundo digital em um só lugar. Computadores completos, notebooks e impressoras de última geração, garantindo que há de melhor em tecnologia. Suprimentos para impressão de alta qualidade, como tintas para impressoras Epson e cartuchos de toner para diversas marcas. Papéis fotográficos selecionados para imprimir suas memórias e impressões em diversos tamanhos, com preços especiais para alunos e professores. Camisas personalizadas, impressões de projetos e manutenção de computadores. Estamos localizados na rua Joaquim Mendes Contente, 1205, bairro Santa Rosa. InforService, inovação e qualidade ao seu alcance. Essa energia que vem do coração do mundo. Muda a vida de muita gente com a sua força. O açaí paraense tira o que há de melhor desse fruto, levando na essência o sabor do coração do mundo. Um açaí que tem origem, que tem raízes. Experimente o verdadeiro sabor do açaí. Experimente o açaí paraense. A energia que vem da Amazônia. Comercial Anderson. Cada vez mais pertinho de você, cliente amigo, das ilhas, estrada e cidade. Venha conhecer o novo Comercial Anderson. Temos preço acessível, conforto e praticidade e um bom atendimento. Aqui você pode encontrar frios, hortifruti, bebidas, sessão de alimentos em geral, sessão de utilidades domésticas, perfumaria, higiene pessoal. Comercial Anderson. Mais uma novidade. A loja Chinelos Paidegua em anexo dentro da loja com variedades e novidades de havaianas. Travessa Joaquim José da Silva Xavier. Número 493 Centro de Abaí Tetuba. A maior ação de vendas em Abaí Tetuba é aqui na Big Loja. Abriu Maluco. São 30 dias de descontos imperdíveis em nossa loja. Descontos de até 50%. Aqui na Big Loja. Confecções, calçados, cama, mesa, banho, relógios, celulares, móveis e muito mais. E tudo com a facilidade de nosso crediário. Que parcelem até 12 vezes sem juros. E não esqueça, quite seus débitos conosco. Abriu Maluco é aqui na Big Loja. Venha conhecer o Delta Ville. Lotes 10x30 com valor a partir de R$ 32.000 e em ótimas condições de pagamento. Lotes totalmente legalizados e com uma infraestrutura completa. Com ótimas condições de pagamento. Esse pagamento é facilitado no boleto em até 72 vezes. Ruas asfaltadas, iluminação pública em LED, meio fio, calçadas, praças e bosque. Estamos localizados na rodovia Doutor João Miranda, passando o Zico, na PA 252, quilômetro 8, a Baitetuba, Pará. Invista no seu futuro. Vive em um lugar que você merece. Entre em contato hoje mesmo. Delta Ville. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor pra você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665. E Rua Barão do Rio Branco, número 1698. A loja Sol Magazine proporciona uma experiência única para você. Nela você encontra produtos pelo preço único de 20 reais. Aqui você encontra variedade em produtos, como moda masculina, moda feminina, moda infantil, roupas para recém-nascidos, moda íntima, calçados, bolsas, cama, mesa e banho. Uma diversidade de produtos para você. Aceitamos pagamento à vista, PIX, débito e crédito. A loja fica localizada na Avenida Dom Pedro II, ao lado do Espaço Gourmet. Já estamos de volta para o quarto e último bloco do seu Alerta Abaité desta quarta-feira, 3 de abril de 2024. O Acris continua comigo aqui. Hoje teve muito esporte aqui no programa, não é isso, Acris? Vamos encerrar, então, o esporte de hoje falando, logicamente, do clássico rei da Amazônia, o primeiro dos quatro, esse pela semifinal da Copa Verde. Vamos fazer agora aquele raio-x das duas equipes, não é isso, Acris? É isso mesmo, Wender. Começamos o primeiro tempo do esporte aqui no Rede TV Esporte, falando de Clube do Remo e com a enquete lá no Beiradão. E agora terminaremos o esporte falando das prováveis escalações de Paissandu e Remo. Remo e Paissandu para o clássico rei da Amazônia na Copa Verde. Olha aí. Hoje tem repá pela Copa Verde 2024. O Clube do Remo está pronto para o primeiro dos quatro clássicos que terá pela frente contra o Paissandu nos próximos 12 dias. No primeiro destes confrontos, nesta quarta-feira 3, pela ida das semifinais da Copa Verde, o Leão não deve ter vida fácil. Isso porque o técnico Gustavo Morínigo está com dores de cabeça por conta de desfalques e dúvidas. Já Nilson e Tales se concentraram com o elenco, mas estão com virose e nem treinaram na terça-feira 2. Outro que está com gripe é o meia Matheus Anjos, porém, ao contrário dos companheiros, já está descartado para a partida, porque além da virose, se recupera de lesão. O lateral Natan está lesionado e, por isso, também não irá jogar. Com tantos problemas, o treinador paraguaio vai remendar o Leão para encarar o maior rival. Devemos ver a equipe com Marcelo Rangel, Vidal, Bruno Bispo, Ícaro e Raimar, Paulinho Curuá, Janderson, Pavani e Marco Antônio, Kevin e Ribamar. Já o Paysandu chega mais tranquilo para o clássico de hoje. Para a série de quatro jogos contra o rival, na Copa Verde 2024 e Campeonato Paraense, o Paysandu ostenta uma marca sobre o Clube do Remo. O Papão não perde para o arquirrival a quatro partidas. Neste período, o Paysandu somou três vitórias e um empate. Resultado do último confronto válido pelo Parazão de 2024, em jogo que atraiu mais de 40 mil pagantes no estádio Mangueirão, em Belém. Especialmente após a goleada por 4 a 0 sobre o Águia de Marabá no último sábado 30, que garantiu vaga na final do torneio estadual, o time do Paysandu está confiante. O pensamento do técnico Hélio dos Anjos e do elenco Alves Celeste gira em torno do bom e velho ditado popular, em time que está ganhando, não se mexe. Por isso, o provável papão para o jogo de hoje é... Matheus Nogueira, Edinho, Vanderson, Lucas Maia e Brian Borges. João Vieira, Leandro Vilela ou Gabriel Bispo e Biel ou Robinho. Jean Dias, Vinícius Leite e o artilheiro Nicolas. Paysandu e Remo se encontram nesta quarta-feira 3, às 20h, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém, pela Copa Verde. Está aí Paysandu e Remo em momentos diferentes. O Paysandu vive um momento em que se prepara para estrear na Série B do Campeonato Brasileiro e o Remo prepara-se ou teve que refazer a sua rota preparando-se para a Série C. Até por conta dos investimentos e do momento atual de cada uma das equipes, com os desfalques do Remo e o Paysandu podendo escolher entre Biel e Robinho, por exemplo, a experiência, a qualidade do Robinho ou a artilharia e o talento do Biel, por exemplo, dizem muito sobre o clássico de hoje, onde, para mim, o Paysandu é favorito. Amanhã a gente traz, então, todos os detalhes, tudo o que aconteceu nesse clássico aqui no Alerta Abaitela. Enílio Ducandoriano, mídias sociais da Rede TV Abaitetuba na tela, por gentileza. Você que quer seguir, compartilhar e saber o que acontece aqui na Rede TV Abaitetuba, está aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, todos com arroba Rede TV Abaitetuba. Abaitetuba. Se você quiser seguir também o Ender Pinheiro, é muito fácil. Já vai aparecer aí na sua tela também, no Facebook, barra o Ender Pinheiro, e no Instagram, arroba o Ender Pinheiro Oficial. Se quiser seguir o Acrisio, você pode também, não é isso, Acrisio? Claro, barra a Crisio Galdez no Facebook e arroba a Crisio Galdez no Instagram. Segue lá, comente e compartilhe. Muito bacana. Mandar um abraço aqui todo especial para o Quaresma, o original e sua esposa, Valdomira, que estão sempre ligadinhos aqui no nosso programa. Muito obrigado. Mandar um abraço aqui para o Manu Zeca e a sua esposa, Lídia, e na Dom Pedro I. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado também a Michele Cardoso, a Keke, aí pelo Guajará de Beja, sempre ligadinhas aqui no nosso programa. Crisio Galdez, tem abraços? Sim, quero mandar um abraço para o Jonathan e o nosso editor master, Leonildo Candoriano, claro, sem esquecer do editor do esporte, Elivelton Ferreira. Estou pensando aqui, Cris, que o grupo da imprensa vai pegar fogo, acho, daqui de três horas em diante. Tem gente sumida, tem gente sumida, mas vão aparecer. O interessante é o seguinte, o pessoal sumiu ontem, quando o Flamengo não conseguiu passar pelo Milionários, mas, entretanto, todavia, na tarde, a coisa começa a esquentar. Já pelo meio ali do primeiro tempo, já tem gente que vai chocar e já vai também desaparecer e dizer assim... É um tal de apaga histórias. É, eu dormi mais cedo, eu dormi cedo, não cheguei a ver o restante do jogo. Conversa fiada, vai ver o jogo inteirinho, mas vai sumir dos grupos de WhatsApp. Muito bacana, então aguardo você amanhã aqui no Alerta Baité, quinta-feira, já no dia 4 de abril. Espero contar com essa sua audiência qualificada de todos os dias de segunda a sexta do Alerta Abaité Tuba. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim ele permitir, eu sei que ele vai. Um beijo do Ender Pinheiro e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho